Na zona rural de Matias Lobato, um homem foi preso suspeito de recetação de uma moto com sinais de adulteração na documentação. Aí é confusão, aí é encrenca. Na hora de comprar tem que consultar, tem que consultar. Se estiver abaixo do preço, suspeita. Segundo a polícia militar, o veículo tem queixa de furto e roubo no sistema. Quem vai explicar esse caso pra gente é o Miguel. A gente aconselha aqui, né Miguel? Mas o pessoal acha que não dá nada pra rodar na zona rural. Vai nessa, né Miguel? É verdade, Nico. Neste caso, uma ocorrência puxou a outra. Isso porque, de acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da polícia militar havia sido acionada para resolver um problema de vínculo trabalhista. A proprietária da fazenda disse aos militares que havia acertado as contas com o suspeito de ser o receptador e ele se negava a sair da propriedade. No entanto, a PM foi acionada, conseguiu contornar a situação, mas um detalhe que chamou a atenção dos militares é que havia uma motocicleta do lado de fora. Então, a polícia percebeu que a polícia percebeu que a pintura havia sido feita há pouco tempo, era uma pintura nova. Então, resolveu fazer uma vistoria e descobriu que o veículo estava com sinais de adulteração. No entanto, o homem contou para a PM que havia comprado a moto no valor de 4 mil reais. Ele foi preso e a moto apreendida. A gente tem a participação de um policial militar que atuou nesta ocorrência e nos conta outros detalhes. Foi questionado a situação da motocicleta. Ele falou que havia comprado a bicicleta na data de ontem de um primo. E o primo mora na cidade de Governador Baladares. E no momento que a gente veio a questioná-lo, foi verificado pela minha equipe, sargento Sidney Passos e sargento Oélio, que a moto havia sido pintada recentemente. Foi visto que também a motocicleta tinha uma cor anteriormente na cor vermelha. E, de repente, a gente verificou o chassi e o motor, constava lá a adulteração. Estava raspado o chassi e o motor. Então, no momento de imediato, a gente conversou com ele. Ele forneceu o nome do primo e foi preso de imediato. E a motocicleta recolhida para o Governador Baladares. Indivíduo levado à delegacia para providências cabíveis pela autoridade competente. Pois bem, Nico, como você mencionou no início, hoje muita gente quer ter carro, quer ter moto, às vezes quer comprar de segunda mão. Mas o importante é a gente sempre alertar aqui também que antes de adquirir qualquer veículo, é bom ver a procedência, ver como está a situação do veículo para não ter nenhuma bronca com as autoridades. Eu volto com você. É, como verificar, né? Se não tiver acesso... Hoje é tudo fácil, não vai, né, Miguel? Mas se não tiver, pede alguém, alguém da Polícia Civil, da Polícia Militar, um amigo, sempre tem um amigo, rapaz. Não precisa comprar uma moto ali, ela... Eu estou achando estranho que o preço... Se o preço estiver muito diferente, Miguel, já começa a sair de perto. É, porque aí encrenca aí, ó. Perdeu o dinheiro, perdeu a moto e vai responder ao crime de receptação. E agora? Obrigado, viu, Miguel?